Maria Amélia Calado, conta pra gente, dá dica pra ela, isso aqui é a barra de um vestido de noiva, as amigas, né, que são amigas e tem as amigas encalhadas, né, ou seja, ela coloca um esparadrapo aqui com o nome das amigas, pra que elas casem logo. Justamente. O que mais que você sabe de superstição de... Ah, tem as mais conhecidas, pegar o buquê na festa, ou então pisar na cauda do vestido da noiva. Não, não, a Vanessa falou que não pode, estraga o vestido, estraga o vestido, brincadeira. Olha, mas o que não pode faltar pra felicidade dos noivos, são os bem casados, vocês sabem que a Amélia hoje tá famosíssima, a Amélia é bem casados, que legal, não, Amélia, deu certo, né? Deu certo, já tô aqui em Santos há algum tempo, a gente vem ganhando mercado, conquistando novos clientes, deu muito certo, graças a Deus, graças a você que deu muita ajuda, é um sucesso. Você faz um trabalho muito bonito, é uma qualidade tremenda, tanto do produto, do recheio, e como você embala, né? O cuidado que você tem, a variedade. A montagem da mesa, um monte de gente, ah, você vai montar, então é essa preocupação na hora, na festa, é um detalhe a mais, e a gente acaba... Não foi casamento, mas foi meu aniversário ano passado, dá uma olhada aí. Tudo, Amélia, bem casados. Obrigado, Amélia, mais uma vez, foi maravilhoso, eu fiquei super feliz, feliz com o teu sucesso também. Bom, mas agora a Vanessa, que tá dando um passo muito bacana, verificou esse nicho de mercado, que a gente sempre fala aqui, são oportunidades que você verifica no mercado, e se prepara e monta uma estrutura como essa, com produtos como esses. Com variedade, a loja tá muito bonita, uma loja bem montada aqui em Santos, os vestidos estão belíssimos. A variedade de modelos. A variedade, tanto pras noivas, também os noivos, já podem vir conferir os modelos que tem também de ternos, enfim. A loja tá muito bacana, parabéns. Exatamente, e você tem visto muito noivas, né? Porque você tá trabalhando pras noivas também, se bem que bem casados não se serve só em casamentos, né? Aniversários, ou então pequenas recepções, todos os lugares, os bem casados são bem vindos. Aniversários, todos. Hoje a gente tá fazendo muito pra empresa, o mercado corporativo também é um mercado em expansão, a gente tá conseguindo ganhar muito cliente com isso, porque é uma novidade, fica bonito, acaba fazendo parte da decoração. Além dos casamentos, que sem dúvida é a tradição, então não pode faltar bem casado. E quando a gente fala em casamento, a gente acaba lembrando dos filmes que ficaram eternizados aí. Você lembra da nossa entrevista? Casamento do meu melhor amigo. Inclusive hoje é tema de um monte de casamentos, é uma música bem linda. Legal, dá uma olhada. A 보면 que eu sinto tão grande. A momenta quando eu me desperieço, Before eu coloco o meu make-up, Eu falo uma espécie de pimentação, Ah! Eu falo uma beça que você... Eu falo uma olhada agora, e eu falo uma espécie de pimentão, Agora eu falo uma espécie de pimentão, Eu falo uma espécie de pimentão, Eu falo uma espécie de pimentão, Forever and ever You never will part of how I love you Together forever That's how it must be To live without you Would only mean heartbreak for me I run for the bus, dear While riding I think of us, dear I'll say a little prayer for you At work I just take time And all through my coffee break time I'll say a little prayer for you Forever and ever You'll stay in my heart And I will love you Forever and ever We never will part of how I love you Together forever That's how it must be To live without you Would only mean heartbreak for me My darling, believe me Believe me For me there is no one but you Please love me too Answer his prayer And I'm in love with you Answer his prayer now, baby And I say my prayer, baby Answer his prayer So you'll love me too Forever and ever You'll stay in my heart And I will love you Forever and ever We never will part of how I love you Together forever Forever and ever The time must be To live without you Would only mean heartbreak for me Forever and ever Você casou com um saiote desse? É, casei Naquela época eu era bem magrinha, né? Então eu tinha que colocar bastante saiote pra encher, pra ficar bem, bem, assim, bem cheinha, né? Porque naquela época eu era bem magrinha, né? Isso há 37 anos atrás Foi ontem, foi ontem E olha, e as noivas ainda usam Algumas optam pelo saiote, outras não Tem uns vestidos mais... Tem, hoje tem bastante variedade, né? De modelos Cada modelo pro tipo de, né? De manequim Você já deve ter visto vários tipos de noiva, né? A senhora é dona do Greenhouse, que tem um buffet ali na Bento de Abreu, certo? E o outro na Austin Luiz, que é infantil Você casou muitas noivas já no seu buffet? Bastante São 17 anos que eu faço casamento Inclusive agora, os meus que eu casei, os noivos que eu casei, estão fazendo a festa dos filhos no infantil agora Olha só que bacana, que legal Olha, você viu muitas noivas da cidade e tal Mas tem as noivas que ficaram eternizadas, né? Você lembra da Grace Kelly, do casamento? Lembro Muito linda Linda, não? Nossa, sim E... A princesa Daiane também Lady Di também Ficou eternizada, vestido com mangas bufantes É, é, é Linda É, houve uma época que estava se usando muito o estilo princesa e as noivas estavam gostando bastante, né? Jacqueline Kennedy, lembra? É, muito linda Noivas que marcaram e vestidos que foram reeditados posteriormente e tal Aliás, na revista da Center Noivas, que é representada aqui na Velha Gravata Tem um modelo que lembra muito esse da Luciana Gimenez, que está fazendo um grande sucesso entre as noivas Isso Um modelo tradicional É, a moda, a moda antiga sempre, ela retorna, né? A moda vai e vem, né? E aí, o que você achou do espaço da Vanessa? Ela caprichou, né? Ela trouxe modelos aqui maravilhosos As noivas que estão para casar, elas vão ficar doidas aqui Vão, muito bonitos os modelos, já estive dando uma olhadinha Ela vai fazer bastante sucesso com a loja dela E nos trajes masculinos também, estão muito bonitos E aí, o que você achou do espaço? E aí, o que você achou do espaço?